Olá, leão, 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 lá meus manos, lá minhas manos, tudo bem convosco? Eu estou bem, graças a Deus. E agora você ama esse vídeo, amém? E hoje aqui, quero falar conforme está aí no título, de cinco pessoas interessantes da genealogia de Jesus. Vou falar dessa genealogia de Jesus. Por que cinco? Epa, também para ouvir não ser muito longo. Desculpa. Esse é mais um vídeo do Outra Vibe. Já sabes, seu título já achaste interessante, já nos seguís há um bom tempo, sabes que o conteúdo é top, então deixa já teu like, comenta, partilha o vídeo. Pelo menos o like tu consegues. E se és novinha, não se subscreveste no canal, faz já tua subscrição, aperta aí o botão aí ou ali, não sei, mas pronto. Agulhos, por aqui, tem um botão de sininho, aperta lá no botão de sininho para ter notificação, amém? Genealogia de Jesus, no livro de Mateus, no primeiro capítulo do livro de Mateus, ele diz o seguinte, Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judas e seus irmãos. Judas gerou de Tamar, Fares, e Zara. E Fares gerou Esvão, e Esvão gerou Arão, e Arão gerou Aminadaba. Aminadaba gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou de Raab, Bós, e Bós gerou de Ruth, Obed, e Obed gerou Zessé. E Zessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa, e Asa gerou Josafá, e Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Osias. E Osias gerou Joatão, e Joatão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias. E Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos, na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliakim, e Eliakim gerou Azor. E Azor gerou Sadoc, e Sadoc gerou Akim, e Akim gerou Eliúde, e Eliúde gerou Elias, Eliasai, Eliasai gerou Natan, Matan, Matan gerou Jacó, Jacó gerou José, Maria de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia! Dois minutos. Dentro dessa genealogia, entre todas as pessoas, vou falar de cinco pessoas interessantes dentro da genealogia. A primeira é o que está logo aí no capítulo 1 e o capítulo 2. Abraão. Nota que ele já escreveu até Abraão. Quem foi Abraão? Abraão, antes era Abraão, foi um homem que... Pronto, foi um homem. Pai de família, mas era estéreo, não tinha filhos. E Deus lhe chamou, lhe disse, sai entre os teus pais e segue, vai, eu não vou te enviar. De uma forma resumida, é claro, não dá para contar a história toda por causa do nosso tempo. E ele foi. Mas, dentro de quando ele era jovem, o senhor, quando ele falou para sair, o senhor lhe disse, onde eu vou te ver, eu vou te fazer pai de multidões, pai de nações. E ele chegou até os seus cem anos sem nenhum filho. Sim. Por isso é que ele é chamado pai da fé. Por quê? Porque todavia ele continuou crendo. Houve momentos que ele teve dúvida. Claro que houve. Lendo o livro de Gênesis, tu vais compreender tudo isso. Mas, todavia, ele continuou crendo que o senhor vai fazer acontecer aquilo que ele prometeu em mim, mesmo que quando eu ainda era jovem, o senhor. E com os seus cem anos, então, Deus trocou o seu nome de Abraão, porque Abraão significa pai de um, para Abraão, que significa pai de multidões. E, na verdade, a sua mulher também era Sara. Era Sarai. Era Sarai, que significa estéril, passou para Sara, que significa mãe de multidões. E aí eles foram abençoados. Ele ficou cem anos, sua esposa com noventa e nove anos, e se tornaram, no caso, os pais da fé, os pais de todo o povo de Israel. Então, é uma pessoa com o que diríamos... E, ah, se calhar esteveu, eu sei que nós falávamos pessoas de dignos de estarem na genealogia de Jesus, de fazerem parte da família. Mas, olha, Abraão também pecou. Ahn? E por várias vezes, quando ele foi pro Egito, ele mentiu. Essa expressão, então, que a Bíblia usa, dizendo que a Sara não era sua... Que não era sua mulher, mas sim sua irmã. Claro que, na verdade, era irmã de pai, mas ele não disse aquilo que lhe perguntaram, se é ou não sua esposa. Perceberam? Mas, com tudo isso, você tem uma pessoa que, segundo nossos padrões, já é digno de estar na genealogia. Vamos para a segunda pessoa. Jacó, Israel. E no versículo 2, Isaac gerou Jacó. Jacó é o nome antes dele ser transformado para Israel. Jacó e Israel é a mesma coisa. É a mesma pessoa que está conforme Abraão e Abraão. Abraão, Abraão. Amém? Mas Jacó significa carcanhar ou gatuno. E essa foi a vida de Jacó por muitos anos. Ela acabou roubando a prima genitura de seu irmão. Sim, que um estudo bíblico mostra que, tecnicamente, não é bem roubar, porque o irmão vendeu. Mas ele tinha essa vida de agravar as pessoas. Porque ela acabou agravando o seu irmão, o seu pai, Isaac, mentindo que ele era Jacó. Teve a ajuda das mães. Sim, amém de toda essa forma. Mas o ponto é, ele acabou recebendo aquilo que ele sabia que não era dele, por direito. Era do seu irmão. E ele, como solução, fez o quê? Fugiu. Viveu muito tempo da sua vida fugindo do seu irmão. E vivia com o seu sogro. E lembra a história também que o sogro lhe agravou primeiro, lhe disse a lhe dar uma mulher, mas lhe deu outra. Mas ele também chegou em uma época que agravava o seu sogro. Fazia aí coisas na água para ele praticamente ficar com boa parte dos bens do seu sogro. Então, de fato, ele fez jus àquilo que é o nome dele. Roubar. Gatuno. Ele estava. Quem é Jacó? É quem que se calhar nos nossos termos. Iremos dizer, não é digno de fazer parte da família de Deus. Por quê? Porque foi gatuno. Porque várias vezes roubou. Será que tem alguém que sente que não é digno de fazer parte da família de Deus porque tem um histórico de roubo? É, Jacó está aqui na genealogia. Claro, que depois acabou tendo um encontro com Deus e passou a se chamar Israel, que significa príncipe, porque como um príncipe ele lutou com o anjo do Senhor. A outra pessoa que nós vamos chamar, quem chamou aqui a atenção é a Raabe. No versículo 5. E Salmão gerou de Raabe, Boaz. Quem foi a Raabe? Raabe foi uma meretriz, sim, prostituta. Alguém que viveu, que tem a vida, que ganha o pão diário prostituindo. Que pesado. E não só isso. Para o seu próprio povo também ela foi tida como uma traidora. Por quê? Porque ela acolheu os filhos de Israel, os filhos praticamente do povo inimigo na época, e lhes escondeu e lhe fez sair por outro sítio. Ah! É isso? Para mostrar que o teu passado novamente não te impede de fazer parte da família do Senhor. Olha, é tão interessante as coisas que estão guardando aqui. Eu, claro, estou dando o resumo e estou deixando os nomes. Procura. Pega nas tuas Bíblias e vai lendo a história toda de Abraão, vai lendo a história toda de Jacó, de Raabe, de Ruth, de Davi. E vai ficar, uau! Vai ficar apaixonada por aquilo que o Senhor fez. Amém? É isso. É... A seguir, a seguir vamos falar de Ruth. No mesmo versículo 5, Boaz gerou de Ruth Obed, e Obed gerou de C. Ruth, quem foi Ruth? Ruth foi uma mulher que foi usada pelo Senhor para, de alguma forma, de uma forma sobrenatural defender o povo de Israel sobre... pronto, sobre a pena de serem exterminados. Vou colocar assim. Mas o que é que está interessado de Ruth? Ruth era órfã. Ela cresceu sendo criada por um familiar que não era os pais. Por um primo, se não tem erro. É... É... Quanta gente pensa que... Porque não tem pai, é porque Deus não lhe ama, Deus lhe abandonou. É... O fato de ser órfã não te impede, pelo contrário. Ruth encontrou uma nova família. Uhum... Está entendendo? Não, 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 não. Confundi. Essa não é a Ruth. Deixa eu confirmar. Já. Essa não é a Ruth. Eu contei a história de Externe, perdão. Ruth, quem foi a Ruth? A Ruth foi uma estrangeira. A Ruth nem era de Israel. A Ruth é a Nora, foi a Nora de Noemi. Desculpa. Aquela história que eu contei foi de Estê, Rainha Estê. A Ruth não foi isso. Quem foi a Ruth? A Ruth não era povo de Israel. Não era digna de ser chamada israelita em termos mais terra a terra. É uma mulher estrangeira, cujo havia uma senhora chamada Noemi, ela, seu marido e seus filhos foram para uma terra e lá os seus filhos mataram, casaram com as mulheres de lá. E mais a Ruth tomou uma decisão de seguir a Naomi, que era a sogra dela, onde quer que ela fosse. Quando a Naomi regressou para Israel, a Ruth veio com ela. E por que isso é interessante? Porque tem pessoas que pensam, não, Jesus Cristo, ou não tem o conselho da genealogia dele porque eu não sou de Israel, ou porque eu não sou, alguns pensam que isso tem a ver com o conselho. Não, eu sou negro, então o meu Deus tem que ser, Deus, sei lá, o nome é tal, porque esse é que veio para os negros, aquele Deus é para os bravos. É tipo, tem cada tipo de pensamento que, olha, aqui na genealogia de uma forma simples e bonita te mostrou, não, não tem nada a ver. Todo tipo de nação, tribo, edinho de entrar, Ruth entrou, Ruth não era israelense. No Ruth não tinha nada a ver. Até porque o próprio homem que ela casou acabou morrendo, ela poderia ter ficado. Ou seja, mostrando que alguém que simplesmente tomou decisão, não, vou seguir esse povo, que povo é esse? O Cristo, o povo cristão, o povo de Cristo, vai andar com esse, acabou se tornando tataravô de Jesus Cristo. E, finalmente, Davi, nós sabemos a história de Davi, grande rei, por aí fora, mas aqui o que é interessante, vem o versículo 6, Gessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, daqui foi mulher de Urias, esse é o ponto interessante, meu Deus. Davi, literalmente, mandou matar Urias para ficar com a Betseba, a mulher de Urias, o nome dela é Betseba, ou Betseba, 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 e é esse mesmo Davi que é pai de Jesus. É, amantes, muitas vezes nós nos excluímos por coisas que o Senhor está preparado para nos perdoar. E essas cinco pessoas nos mostram que a família de Deus, a família de Jesus Cristo é bem diversificada. Tem pessoas que, de fato, desde muito cedo se alinharam e foram a seguir, mas também tem pessoas que vieram de cantos que nós nem sequer imaginamos. Cada um com a sua batalha, cada um ultrapassou as suas dificuldades, mas uma coisa uniu todo esse povo junto. Acreditaram na promessa que foi feita a partir de Adão. É, que o filho da mulher viria e esmagaria a serpente. E nós estamos aqui acreditando que essa promessa se cumpriu a Jesus Cristo e que em breve ele retornará. Tu podes fazer parte dessa família. Não importa o teu passado. Não importa o que aconteceu. Não importa onde quer que já fosse. Tu és convidado a fazer parte dessa genealogia. Amém? Toda mãe já sabe, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Vem, junta-se a nós. Se ouviste isso e achaste que, ah, de fato, quero fazer parte dessa família, quero também ter o meu nome nessa genealogia, procura uma igreja local, procura um brevão, fale conosco, vamos te dirigir para uma igreja perto que nós conhecemos e simplesmente se prepara, simplesmente busque, simplesmente aprende a viver para o Senhor. Amém? E é isso. Terminamos aqui. Se achas que esse vídeo é interessante para alguém, compartilha. Falamos só de cinco pessoas e vê o tempo. 14 minutos. Por isso é que eu disse. Basta cinco. Até o próximo vídeo.